Marcos, quando começou o texto dos homens em Parnaíba? O texto dos homens em Parnaíba começou em 2006, foi implantado por nosso irmão Nilson, e após o falecimento dele, nós estávamos em oração e o Espírito Santo, no momento que a gente estava em oração, foi revelado a algumas pessoas que eu seria o coordenador. E hoje estou sendo o coordenador do texto dos homens da face de Cristo, já são mais de 25 comunidades em Parnaíba, e ele deixou essa semente plantada no coração dos homens de Parnaíba, os homens que fazem o texto dos homens. E todas as vezes que nós nos reunimos aqui na comunidade face de Cristo, aos sábados, às 19 horas, ele dá o propósito de nós homens rezar pelas nossas famílias, pelos jovens que estão desregrados no mundo. O que significa o texto dos homens para os homens? Porque antigamente, o pensamento dos homens eram só mulheres que rezavam, mas hoje, com a mãe rainha, à frente do texto dos homens, vai tocando muito o coração dos homens a rezar o texto, com muito fervor, com muita alegria, né? E assim, está expandido em Parnaíba. E vai, no dia 6, agora próximo, domingo, vai se realizar o encontro do texto dos homens de Parnaíba, para motivar os homens a rezar, né? A ser mais fiel a Deus, né? Sair das coisas do mundo, né? E voltar mais para Deus. E voltar mais para Deus.